bom dia boa tarde boa noite meus queridos do youtube sou Antônio ferreira do canal o homem da roça hoje eu estou aqui na chacha do meu feijão de arranca né feijão como eu mostrei para vocês eu plantando plantei o dia 4 de maio e hoje ele está com 24 dias né 24 dias 25 dias quer dizer aí tá desse tipo aqui mostrar para vocês estamos achando ele começamos ontem e estamos aqui na luta tá querendo achar o bichinho para ele tá precisando né vou mostrar para vocês o feijão um bom de chacho é como é que ele está aqui a roça muito linda muito linda roça e tá achada até aqui ó ainda a diferença aqui falta a gente passar por ela tá aqui ó essa parte aqui tá toda chachada já até lá em cima tá a mulher tá tomando uma fuga já ali que a gente começou por aqui ó o milhozinho tá bem bacana o ferrão ele tá bom de chachar quando ele tá nesse tipo aqui ó com com três folhas aí você pode chachar ele que não não tem danos nenhum e esse feijão meu é um pouco ligeiro ele já na verdade é 21 dias mas ele já tá com 25 e eu tô chachando ele hoje a mulher cansou aqui ó tá tomando um cafezinho já para começar outra parte ali embaixo mas tá muito bacana meu feijão vou mostrar uma roça de fã de quadro um companheiro meu aqui vizinho é que eu falo que o homem do campo é um homem feliz vou mostrar para vocês então vocês que vão ver esse vídeo se puder se inscreva no canal compartilhe com seus amigos não esqueça de ativar o sininho de notificação sempre sempre para ver todos os meus vídeos minhas lives todos os meus conteúdos né eu vou mostrar uma roça de fã de quadro do companheiro aqui agora então peiro a roça de fã de quadro do meu companheiro aqui roça muito bacana já comemos muito fã de quadro daqui dessa roça dele viu que é assim quando quando um não tem outro tem e a gente que somos da roça tem que ser unido como eu sempre falo que vizinho de rua tem que ser unido também né tem uns que é meio mal mal unido mas a gente releva essa feijão de corda dela aqui ó é tem muito tempo que a gente como feijão de corda dela eu já tô empanemado de comer feijão de corda daqui ó é mesmo é mesmo já catou muito feijão de corda e tá aqui o companheiro dono da roça que vai levar feijão para mim em casa eu não sei porque eu queria saber de você a importância do sítio da roça para você falar agora para todos nossos seguidores do youtube eu vou resumir em poucas palavras senhor Antônio e todo mundo tá ouvindo a importância da roça que o homem da roça tem barriga cheia muito bem não tem luxo não tem dinheiro mas tem barriga cheia isso é importante e o homem da cidade que não tem dinheiro não tem seu bom emprego só come tiquinho que é comprado caro limitado né e aqui não aqui foi deus quando dá dá para todo mundo dá e sobra é isso que eu sempre falo entendeu muito bem após eu falo para minha velhinha que digo olha quando eu começo a plantar pra que tudo isso eu digo pra mim para meus amigos para meus cumpadres minhas comadres malandragem não não existe mas gente boa eu levo um conselho com o maior prazer como levou para mim né foi deixado lá em casa vamos trabalhar então vamos vou chamar aqui a roça tem aqui o filho dele também que gosta de uma rocinha ó diga aí algumas palavras a respeito do campo meu companheiro da roça olha para cá vai comprar na rua isso aí vai saber o preço quanto custa um litro de feijão de corda verde não é gostoso como a gente tá falando na roça né da roça a gente come natural e da rua quando chega na rua ninguém sabe quanto dia tá de 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 colhida então meus coelhos e com agrotóxico isso cheio de de muitas coisas e ruim então tá aqui meus coelhos paisagem excelente tem um rocinho de milho aqui que ele do filho dele esse é de junho filho dela e ele plantou pertinho mesmo foi esse é para silo mesmo o peiro não tá nascendo bacana não tá perdendo uma cova esse é para silo nossa muito bacana aqui e eu tô lá achando meu feijão né como eu comecei a mostrar para vocês eu vou mostrar muito mais aqui a calça de milho e esse companheiro aqui esse eu queria ser que nem ele eu acho que quando eu crescer eu vou ser igual a ele mas eu vou eu vou dar um tempo ao tempo e vamos ver né então vou mostrar mais uma parte da roça lá do feijão vocês mostram essa paisagem aqui ali a areia areias vanta oi olha para o observador e o homem do campo isso vamos ter muita chuva pela frente mandacaru tá todo florando então vou mostrar para os meus seguidores mandacaru florando lá na ali no meu o poeiro já tem muito rabutou muita muita fluta né muita chuva aí olha o mandacaru símbolo do setrão como tá florando muito bonito muito bacana certo aqui tem outra roça e a benção de deus aqui é tudo rodeado de roça terra muito boa e você plantar e colher tratar né porque é uma terra que não tem pedra é uma terra muito bacana então é mais um vídeo para o canal homem da roça se vocês gostaram se inscreva no canal compartilhe com seus amigos não esqueça de ativar o sino de notificação certo e firme de corda é assim graças a deus o homem do campo que eu sempre falo é barriga cheia porque é deus quem dá deus quando dá dá sem querer nada em troco não é como muitas pessoas da terra que dá com a mão e puxa com arde hoje aqui só deus mesmo para dar o que o homem da roça precisa vamos comer aqui como é a chachada do feijão aqui praticamente não tem terra só chegando só chegando terra mesmo no feijão e no milho e é bom demais aqui é uma terapia para a gente e pelo menos nessa terra é muito bom de você achar feijão porque é uma terra que não tem pedra é uma terra branca certo e a gente faz essa terapia aqui pela manhãzinha assim porque tanto é bom para o feijão como é bom para a gente tá nessa terapia aqui e o feijão tá no tempo certo mesmo como eu falei para vocês quando tá nesse estilo é o tempo certo é o feijão para não ter nenhuma pesca e por aqui chega mostra meu chachando agora pessoal não dizer que é só você que trabalha é bom demais olha aqui agora essa enxada tá pesada pois é aqui você acha muito ligeiro um feijãozinho desse aqui ó chega terra no feijão no milho mostra aqui eu tô mostrando o trabalho do homem da roça como é misericórdia como é uma terapia muito boa terra boa dessa aqui é só você puxando assim ó se tiver um peixe de mato desse assim no pé do feijão o cara vem arrancar ele pela sepa que é molinho aqui o feijão a terra tá bem molhada bem bacana e é só você é bom vai simbora se deitar na rede deitar vai simbora se deitar na rede e a terra quanto mais enxuta tá melhor então é isso meu filho o trabalho do homem da roça é muito bom demais mostrei já um feijão de colher do companheiro já comemos bastante feijão do companheiro ali é uma benção de Deus viu então vamos que vamos mostrar mais daqui a pouco então meus companheiros tá essa parte aqui limpada as galinhas ali pra encher o saco tá chachada essa partezinha aqui estamos fechando um eita aqui em cima agora eu dei saídinha pra pra mostrar pra vocês vai mostrar uma maravilha o nosso feijão uma benção de Deus viu tem melhor não do que um você ver uma roça desse jeito não é uma alegria pra nós sertanejo ver uma roça desse jeito o feijão tá uma maravilha tá com 25 dias de plantado esse feijão hoje eu vou mostrar ele pra vocês quando ele tiver quando ele tiver maduro também vamos lá estamos fechando aqui os quadradinhos aqui chega é mola chega é bonito mesmo aí daqui pra lá tá chachada essa parte aqui descendo vou mostrar essa outra parte aqui que tá faltando chachada estamos parando por hoje que a nossa terapia já terminou que isso é uma terapia pra gente tá aí tá aqui até lá embaixo chachada e falta essa outra partezinha aqui falta é 30% pra gente terminar mas hoje não tem condição mais não meu tempo tá assim ó bonito pra chover e a gente encerrou nesse último eito teremos mais dois eito hoje dois eito porque o eito da gente ele é um pouco largo né a mulher cai duas inchadas pra você dizer que ela trabalha sozinha que ela não trabalha com duas inchadas não tá com a molecha né aí tá aqui essa benção de deus né e com a chuva que tá vindo aí melhor ainda quanto mais chuva mais é melhor agora daqui tem canto que não passasse nem a inchada perto então foi mais um vídeo se vocês gostarem se inscreva no canal compartilhe com seus amigos certo eu vou dar uma mostrada ali já mostrei um pé de mandacaru ali que tá florando que o pessoal diz quando o mandacaru tá florando nesse tempo é o invés de adaptar é primeira mas pelo o feijão que tá assim tá muito bacana mesmo daqui a uns 15 dias ele tá fechando toda a terra tá uma bestidez então fica todos com deus e um abraço pra todos tchau